É, meus amigos, Mortal Kombat 2021, apesar de ser um filme que decepcionou muita gente e nós não estamos longe desse negócio aí, entendeu? Agradou muitas pessoas também e ele bateu recordes, principalmente no HBO Max, que é um dos assuntos que nós vamos comentar aqui hoje. E, com base nessas informações, isso abre possibilidades para outras coisas que podem acontecer, não apenas uma sequência do filme, mas outros negócios que a gente vai comentar com vocês que são explicados aqui nesse texto, entendeu? Saudações deles, eu sou Caio Nobre, eu não estou sozinho, pois eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é Alanios dos Serviços Alternativos. Exatamente, rapaz. Alanios aqui dos Serviços Alternativos, entenda como quiser. Estamos aqui juntos para poder conversar um pouco mais sobre Mortal Kombat, o filme, com vocês. Eu sei, gente, eu sei que vocês aí, muitos, na verdade, no canal, não curtem, entendeu? Acharam o filme uma porcaria, mas nós estamos aqui para mantê-los muito bem informados. Então, nós vamos conversar aqui sobre esse recorde do Mortal Kombat 2021 no HBO Max e o que isso pode resultar para a franquia, não apenas em termos de filme, tá? Então, já deixa o seu likezinho aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, Alanios. Antes de eu trocar a minha tela e poder começar a ler um trecho de um texto que eu separei aqui para o pessoal, é importante a gente ressaltar que no ano passado, quando o filme foi lançado, né, o Mortal Kombat 2021, não é segredo para ninguém que, além dele ter tido uma bilheteria, digamos, decente, porque ele conseguiu bater ali o valor que foi utilizado para a produção do filme e tudo mais, e ele conseguiu obter um lucro. Mas ele estourou ainda mais, cara, no serviço HBO Max quando ele foi lançado, porque milhares e milhares de pessoas ali adquiriram o serviço, né, assinaram o HBO Max justamente por conta do filme do Mortal Kombat e acabaram se mantendo ali. E essa é a marca mais foda que esse filme obteve no ano 2021, né, Alanios? Mortal Kombat, eu gostei, assisti pra caramba. Estava até comentando com o Caio, né, conhecido meu aí, tal, leigo do assunto, comentou muito bem. Eu acredito que essa é uma perspectiva que agrega bastante pra gente entender mais a respeito desse recorde de audiência. Então, batendo o recorde de audiência na HBO Max é muito legal. E, cá entre nós, Mortal Kombat 2021 é mais um filme pra streaming do que um filme pra cinema. É um filme pra DVD, filme que você assiste em casa, sossegadinho, no conforto do celular. Eu acredito que ele fez sucesso na plataforma da qual ele se encaixa mais. E aí, cara, eu trouxe uma notícia aqui do site Screen Ranch. Deixa eu até trocar minha tela aqui, pessoal, ver também, a gente começar a conferir aqui, ler juntos e tudo. Esse trecho específico aqui que eu separei pra poder trazer pro pessoal, Alanios, ó, ele diz o seguinte. O sucesso de Mortal Kombat no HBO Max permite a Warner Bros. explorar várias possibilidades diferentes com o IP, que é a propriedade intelectual, no caso. Embora seja extremamente provável que a empresa pretenda lançar sequências no cinema, o serviço de streaming oferece ações para permitir que a franquia cresça além disso. Na mesma linha do DC Universe, que tá montando aí shows pra Canário Negro, Peacemaker e tudo mais, e eles ainda mencionam aqui, ó, que apesar de Esquadrão Suicida e Birds of Prey terem sido decepções em termos de bilheteria, a HBO Max dá a esses personagens a oportunidade de continuar suas histórias por meio de programas e filmes exclusivos para o serviço, que foi o que o Alanios acabou de falar, de ser uma obra que vai ser lançada diretamente na HBO Max, não necessariamente nos cinemas. Aí, continuando aqui, ó, para esse fim, embora ainda seja provável que Mortal Kombat 2 e suas sequências recebam lançamentos aí nos cinemas, o HBO Max permitirá que a franquia floresça por meio de spin-offs de personagens como Scorpion do Mortal Kombat. A gente já teve, sim, um spin-off de Mortal Kombat, mas em desenho, né, em animação, que foi Scorpion's Revenge, mas isso não impede que eles possam fazer alguma coisa relacionada a isso também nos cinemas, né, vai que... Nosso querido Max Rueng, mano, inclusive, ele tem feito algumas coisas, assim, algumas postagens bastante curiosas nas suas redes sociais, mas assim, galera, a gente sabe que aquela imagem que ele compartilhou lá nas redes sociais dele e tudo é uma montagem, sim, feita por fã, não quer dizer teaser de alguma coisa, não quer dizer que Mortal Kombat e Shaolin Monks nos cinemas tá vindo, algo do gênero não, tá, porque o passo lógico pros caras agora, provavelmente, é realmente fazer a sequência aí, o Mortal Kombat 2, onde vai vir Torneio, vai vir Johnny Cage, e tudo mais, e pode ser que eles estejam pensando aí, em paralelo, né, Alanis, em fazer algum spin-off, algo do gênero, focando justamente aí nos dois Shaolins, ou alguma coisa relacionada a Sub-Zero, Scorpion, não sei. Isso aí só o tempo vai dizer, tanto é que o Lewis Ten, ele sempre bateu muito na tecla, lá na época do Mortal Kombat 2021, sobre o tal do Mortal Kombat Universe, entendeu, que os caras tão querendo montar aí, ó, faz um tempão. E por falar em Lewis Ten, né, Alanis, nós temos que mostrar mais uma coisa aqui pra vocês, que é o seguinte, depois que o HBO Max lançou essa notícia, falando aí, na verdade o Screen Rant, né, falando que o HBO Max teve um recorde aí por parte do Mortal Kombat em acessos e tudo, que foi mais de 3,8 milhões de pessoas assistindo, né, o Todd Garner veio aqui, compartilhou essa notícia, interessante notar, eu não tinha percebido até agora, Alanis, veja só a imagem de capa do Todd Garner, ele tava com uma imagem aqui do filme, do primeiro filme, de Scorpion Sub-Zero, agora ele botou essa imagem aqui, eu não tinha visto. E aí a gente voltando aqui, temos aqui a notícia do HBO Max, do recorde e tudo, e um pouco mais embaixo, olha só quem tá comentando aqui, falando sobre MK2 Break Records, ou seja, Mortal Kombat 2 vai quebrar recordes, e não muito satisfeito com relação a essas informações sendo passadas aqui, olha só o rapaz que comentou logo abaixo, que é o nosso querido Scott Edkins, você sabe muito bem quem é o Scott Edkins aqui, Yuri Boica, né, é um dos caras que nós queremos muito ver aparecendo no Mortal Kombat, principalmente como Johnny Cage, se Deus quiser, e Alanis, eu acho que tudo tá rumando aí pra um possível anúncio dessa sequência do filme de Mortal Kombat, cara, eu acho que o negócio é iminente, por quê? Ele teve um lucro decente nos cinemas, em bilheterias, e foi o maior recordista do HBO Max no ano de 2021, querendo ou não, mano. Mesmo que muitas pessoas tenham odiado o filme, não tem como, cara, ele rendeu, ele converteu pra Warner, no HBO Max, principalmente, com 3,8 milhões de pessoas acessando serviços pra isso. Então é uma coisa assim, que é questão de tempo, pra mim eu acho que vai acontecer e não tem muito o que fazer, entendeu? Cara, 3,8 milhões é um número expressivo, a gente sabe que o marketing boca a boca é o que funciona, se o boca a boca tivesse atuado contra o filme, provavelmente esse número seria bem menor. Por ser um filme de game, principalmente Mortal Kombat, eu acho que esse número aí é bem expressivo. E aí, o Luis San ali, Mortal Kombat 2, break records, embaixo ele coloca ali a Amy, he's kinda perfect. Cara, na minha opinião, acho que eles já filmaram o filme. O Todd Garner, esses tempos aí, ele tava fazendo uns teases, realmente, sobre ele estar de volta ao trabalho de produção do Mortal Kombat, alguma coisa do gênero. Pode ser que eles já estejam, realmente, no processo de produção há algum tempo, e a gente ainda não tenha só a confirmação mesmo, coisa que a gente precisa ter, ainda, de forma oficial, por parte da Warner, do Todd Garner e da galera ali, sabe? Mas é que nem eu falei, mano, é uma questão de tempo, e por mais que eu veja muita gente, assim, com medo e falando, tipo, ah, não deveria fazer e tal, como a gente falou, vai acontecer porque ele teve um bom retorno, e eu acho que só resta pra gente pensar, assim, cara, tomara que eles melhorem bastante em muitos aspectos que eles trouxeram ali no Mortal Kombat 2021, que a gente achou que não ficou legal, principalmente em termos de personagens, e a gente vai ter gente que não apareceu nesse filme, aparecendo agora, tipo o Johnny Cage da vida, que é um personagem que todo mundo quer ver, além do torneio também, né, Alaincio? É, o Mortal Kombat 2021, ele teve três grandes problemas, né? Umas falhas de direção, roteiro e edição. Fiquei na esperança deles relançarem o Mortal Kombat 2021 com cenas extras, pra gente ver uma versão estendida, né? Pra gente ver ali toda a cena de luta por completo, né? Aquela primeira cena do Scorpion do Sub-Zero ali com um corte absurdo. Então eu acredito que se esses três problemas forem resolvidos no Mortal Kombat 2, a gente vai ter um grande filme. Porque na questão de produção, né, entenda aí, figurino, casting e tudo mais ali, contrataram bons lutadores, fizeram efeitos práticos ali, tiraram leite de pedra de verdade, porque com nada de investimento, os caras conseguiram fazer um trabalho muito bom na questão de efeitos de figurino e tal. Metade da grana foi pro Goro e a outra metade foi pro salário do Salada, né? E aí o que sobrou ali foi a refrigerante e coxinha pra galera. Foi um pastel e uma pitulinha. Exatamente. E digo mais, viu, Alanis? Digo mais ainda. A gente tá falando aí que foi um pastel e uma pitulinha pros personagens ali, além desses outros que a gente comentou que ganharam muita grana. Pra Anitara, meu amigo, acho que foi um biscoito polvilho, entendeu? Só... Meio pacote, né? Dividiu metade com os figurantes do Shenzong ali. Exato. A gente ficou pra ela, tá ligado? Vamos torcer pra Warner, né, pelo menos injetar um pouco mais de grana nesse filme também, pra ele poder ser um pouco mais grandioso do que esse 2021 foi. Porque como a Alanis comentou, ele teve um orçamento limitado e tudo, e ele vai trazer muitas coisas que a gente queria ver nesse primeiro filme, agora nesse segundo. E vamos torcer pro Cole Young não roubar a cena de ninguém, que a gente queira ver ali mais, entendeu? Tipo, Johnny Cage da vida. Porque a gente falou também no nosso vídeo lá de análise e tal, que não precisava do Cole Young. Mas ele tá lá, vai tá no 2, a gente só precisa torcer pra que ele não roube a cena de ninguém que mereça mais. Mas é isso daí, meus amigos. Agora só nos restos esperar mesmo esse anúncio oficial dos caras aí, desse novo filme do Mortal Kombat, que pô, por tudo que a gente tem visto aqui, ele vai acontecer. E obviamente a gente quer saber agora a opinião de vocês aí, queridos espectadores que estão assistindo agora. O que vocês acham que vai rolar aí? Vocês acham que existe a possibilidade do Mortal Kombat live action ir além dos cinemas, entendeu? Eles desembolarem em uma série de TV, pro HBO Max, uma coisa do gênero, algum spin-off mesmo pro cinema e não um filme numerado? Deixa aqui embaixo, mano, as suas opiniões a respeito de tudo isso daí. A gente vai adorar ver os comentários de cada um. E não se esqueça, novamente, deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vamos ficar por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais. Vamos! E aí E aí E aí E aí E aí E aí